Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo. E eu tive que trazer outra garrafa de náfeta pra cá, porque aquela de poucas gramas deletou na hora que eu abri ela. Então tá vazando o oxigênio aqui, certo? Aí fazendo essa parte, a parte é que vamos focar agora aqui, enquanto vai limpando lá embaixo os dreckos até ficar no vácuo. Já deve estar perto já, deixa eu ver como é que tá aqui. É, é que infelizmente tem uns gases errados ali na parte de cima ali que tá me atrapalhando, né? Bom, deixa rolar aqui, tem o que fazer. Vou focar aqui, fertilizante. Saiu a segunda leva já aqui de... É, por que que dividiu aqui? Não entendi, não entendi, não entendi. Como é que é? Isso aqui não existe, né? O que que é esse? Isso aqui não existe, ó. Essa ponte aqui não existe. Por que essa ponte tá aqui, mano? O erro aqui, na verdade, foi eu ter puxado o cano por aqui, né? Esse foi o erro. Eu devia ter mantido o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Aí, agora tá certo, ó. Mas acho que dá pra manter assim. Acho que não vai ter problema, não. Aqui, ó. A pegada é aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, vocês tão vendo? Acumulou uma tonelada por bloco aqui. Acumulou três toneladas de vapor porque a turbina não tá dando conta de levar embora. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui e vou dar mais um espacinho aqui dentro pra espalhar mais esse vapor. Porque o tempo que ela fica ativa, que no caso são 84 ciclos, não tá dando tempo. Então, eu vou fechar aqui mais uma vez. E depois eu fecho aqui. E aí eu dou pra ela mais dois... Três mil quilos, né? Vou dar pra ela aqui, ó. Mais três mil quilos de pressão. Então, eu vou dobrar essa área aqui dentro. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eles vão fechar essa parte aqui pra mim. Faltou uma escadinha aqui pra eles chegarem até lá. Aqui já tá tudo certo. Aqui eles conseguem passar por aqui. E aqui embaixo nós vamos trabalhar com os recursos que precisa. Que é fosforito, terra e água poluída que vai chegar daqui. Vai dividir com esse aqui. É, eu adoraria passar essa água poluída por aqui. Eu roubaria ela primeiro daqui, né? Acho que é uma ótima ideia. Roubaria ela daqui primeiro. E o excedente viria pra cá, pras plantas. Então, primeiro eu produziria o fertilizante em larga escala. Essa água aqui, a gente já sabe que vai dar problema. Depois eu conserto. Primeiro vamos focar no grosso aqui. Lá ele. Tira aqui. Aí, boa. Fecha aqui também. E pode fechar aqui, ó. Pode fechar tudo, né? Ah, não. Não pode. Aí, aqui nós vamos ter o quê? Fosforito. Terra. Isso, ó. Um alto coletor. Aqui eu já posso colocar aqui assim. Já estão trabalhando certinho. Nós podemos puxar uma linha de qualquer lugar aqui. Mas tem mais um aqui ainda, né? Certinho. E parou minha produção de aço, hein? Deixa eu dar uma olhada lá. O que que tá faltando? Ah, a sub tá muito baixa. A sub tá muito baixa. Tem bastante. 22 toneladas de ferro. Carbono. Tem bastante também. Tem bastante. Ó, já tem 2 mil toneladas de... 2 mil. 2 mil quilos de... De cal já. Vou botar lá em cima. É, já até começou a produzir de novo aço. Pronto. Era só subir que tava muito baixo. Os drecos. Como é que tá aqui a área dos drecos? É. Oxigênio poluído, ó. Espalhou. Porque acabou a pressão do cloro. Agora tem que deletar o oxigênio poluído. Depois vai deletar o hidrogênio. Vai demorar um pouquinho ainda aqui. Mas beleza. Temos outras coisas pra fazer. Tá. Aí aqui como é que vai funcionar a retirada do material? É um pra retirar o carregador de transporte. Pra retirar a terra. Um pra retirar o fosforito. Aí aqui na parte da logística. É um receptáculo. Posso fazer assim, ó. Sem problema. Assim, ó. Por quê? Porque... É... Esse cara aqui, ele vai ter acesso aos dois e aos dois de cima e aos dois de baixo. Então ele consegue pegar desses dois aqui pra abastecer isso aqui. E esse aqui consegue também pegar... Abastecer esses dois e esses dois. Então tem meio que uma redundância aqui, né? Mas eu queria realmente fazer mais um andar. Mas não tem problema ser assim, não. E aí cada um desses aqui vai levar um material. Então você... Peraí que eu tenho que tomar cuidado aqui. É, fazer assim, ó. Olha o droga. Não, tá certo. Tá certo, tá isso, mano. Esse aqui eu vou colocar por aqui. E vou fazer ele dar a volta. E pegar aqui. E esse aqui... Vai dar a volta. E pegar aqui. Pronto. Resolvido o problema. E aí tem que chegar a água aqui, né? Essa água ela vai chegar por aqui, ó. E ela vai distribuir pra todos. Então essa água... Vai ser distribuída assim, ó. Depois eu vou construir aqui. Eu só preciso tirar esse cano daqui, né? Esse cano aqui agora ele vem pra cá, ó. E conecta aqui. Aqui dentro, temos de consumo uma linha só da conta. Vamos puxar essa linha aqui, ó. É... Não é mais fácil eu entregar essa linha. Daqui eu não dar conta das bombas e aqui, né? Aqui as bombas aqui. Aqui tá dando 1240 se ligar tudo ao mesmo tempo. Putz, dá pra ligar nesse aqui sim. Ou eu ligo com o cabo de alta tensão? Tá passando aqui dentro já, pô. É. Garantir. Faz assim logo. Já resolve tudo. Pronto. Deixa eu adiantar esse cano aqui, ó. Só vou ter que... Deixa eu ver... Não, não vou ter que ir nada. Eles vão construir aqui ainda. E essa parte aqui eu vou ter que mexer, né? Depois isso aqui eu vou isolar. Esse lado do mapa aqui, essa parte que eu tô trabalhando aqui, ó. É muito custoso pros duplicantes chegarem até aqui, porque não tem tubulação. Não tem tubulação. A tubulação só vai até aqui, ó. Até aqui, ó. Então os duplicantes descem aqui. Na verdade tem sim, né? Tem essa tubulação aqui, ó. Só que aí eles têm que descer... É, por isso que eles não descem lá, porque essa tubulação aqui não tá... Se eu puxar um tubinho pra cá... Pelo menos por enquanto já resolve o meu problema. E aí eles já saem aqui pertinho. Aqui é terra. E no outro é fosforito. Aí ele precisa de água poluída, terra, fosforito e eletricidade. E água poluída, né? Ah, eu falei de água poluída. Eu peguei o duplicante desse episódio, não, né? Vamos ver aqui o que tem de bom pra nós. Opa, set de pecuária com o dedo verde. Interessante. Venha. Quem é? Já travou. Ué? Caliban. Aí, saiu. Seja bem-vindo, mano. Obrigado por apoiar o canal. Você ficou meio sumido ali. Até tomei um susto. Achei que tinha bugado, mas... Vem pra cá. Pronto. 56 dupes. 56 dupes. A gente poderia já estabelecer aqui... Que... Não, eu não vou estabelecer que a série vai terminar no duplicante 100. Porque talvez quando chegar lá ainda tem um monte de coisa pra fazer. Não sei. Vamos ver como é que o jogo vai estar se comportando, né? Até lá. Por enquanto tá bem tranquilo, tá? Por enquanto tá bem tranquilo. Enquanto eu não sair do primeiro asteroide aqui, dá pra jogar muito tranquilo. Agora começou as viagens espacials, meu amigo. Aí já era. Deixa eu ver se construíram já aqui tudo. Desconecta aqui. Ó, terminaram aqui. É só mais um bloquinho aqui. E aí eu vou abrir aqui de novo. Pra espalhar esse vapor aqui dentro. Não adianta nada. Tá travado aqui o sistema. Inclusive vai cair uma bolha aqui agora de 10 quilos, né? Só que aí vai virar... Vai virar vapor na hora. Opa, aqui ainda não. Tem que construir ali embaixo primeiro. Aí agora eu posso remover aqui também. Ela entra em dormência daqui 34 ciclos. Caramba, vai demorar ainda. É que eu não posso deixar assim, tá? Se eu deixar assim eu vou ter problemas aqui, ó. De temperatura. Vamos colocar mais um bloquinho aqui. Pra ver como é que vai se comportar. Isso aqui atrasa demais, né, mano? O duplicante tem que vir até aqui. E ele tá trazendo ainda água de outro lugar. Pra ajudar. Eu não tenho mais nenhuma bomba. A não ser aquela ali. A gente pode botar a estação de produzir trajes aqui, ó. Coloca a fábrica de traje. Vou dar até um espacinho. E assim, ó. Assim. Aí vai ter um braço robótico. Pode ser aqui? Pode. Esse braço robótico, ele vai alimentar um carregador de transporte que vai levar os trajes. E os trajes quebrados vão voltar e cair aqui pra ser entregue na estação. Aí, como é que vão ficar os trilhos então, Marcelo? Então, os trajes vão ser entregues. Tem um loop, né? De entrega dos trajes. Então, a gente pode pôr a entrega por aqui, né? Com os receptáculos. E o retorno... Pode descer aqui e entra aqui com a ponte, não é isso? E aí vai manter os trajes sempre girando. É isso. Pôr uma ponte aqui pra dar o loop. E aí é um carregador de transporte. Aqui. Aqui não dá pra pôr ainda. Um aqui. E um aqui. Aí vai ficar um traje em cada um. E aí tem que retirar os trajes defeituosos. Aí é um carregador de transporte aqui. Já tá errado então, né? Esse trilho aqui tá errado. Vai ter que passar um pra cima ainda. Não vai me atrapalhar na retirada. Aí vai ficar um carregador de transporte pra cada um. Então aqui ficou terra. E aqui ficou fosforito. E aqui é a mesma coisa. Aqui é terra. E aqui é fosforito. E isso aqui tudo pode ser energizado sem problema... Com essa energia aqui, ó. Dois duplicantes morrendo de fome. Vai morrer de fome só se estiver preso, mano. Ah, já estão indo pra base. Preciso começar a distribuir mais pontos, né? Recebi uns pontos de velocidade aí. Que estão entrando duplicante e eu não tô distribuindo os pontos. Subiu espaço aqui até pra pôr uma estátua aqui, ó. É muito zoado, né? A maneira como os duplicantes percebem a decoração no jogo. É muito ruim. Eles só percebem o bloco diretamente embaixo do pé deles. Quer dizer, na verdade, acima do pé deles, né? Isso é muito zoado. Já comentei, né? Deveria ser igual no RimWorld, né? Que o colono, ele percebe a sala... Acho que é oito blocos em torno. Isso aqui não tá ligado na energia, não? Que beleza. Como é que tá o cabo? É ninja. Certo? E por que eu fiz dessa forma aqui? Porque aí eu ainda consigo pôr aqui em cima uma bomba. Uma bomba de gás aqui, ó. De cada lado, ó. Eu consigo puxar um quilo aqui dentro. De gás natural. Não precisa do sensor, mas eu vou colocar. Você vai saber, né? Sensorzinho. E liga aqui. Vocês não estão vindo construir aqui por causa da estação do ponto de checagem, né? Deixa eu desabilitar esses pontos de checagem. E aqui nós vamos produzir... Trase de chumbo. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Então vamos fazer trinta e dois. Dá pra ligar nesse mesmo cabo aqui, ó. Sem problema. Na verdade, até no de cima. É até melhor. Acho que dá pra ligar tudo aqui. Dá pra ligar tudo nesse mesmo cabo. E eu tenho que colocar uma porta aqui depois pra controlar, né? Obrigatoriamente tem que pôr uma porta aqui pra controlar. Porque os duplicantes não podem passar pra lá. Mas eu posso permitir que eles voltem... Na verdade, a porta tem que estar aqui, né? Na frente da escada. Bom, depois eu vejo. Faltou conectar aqui de volta, né? Pra resfriar ali a turbina. E essa água não saiu daqui. Porque esses caras estão aqui, ó. Tem que desmontar eles pra água ir embora. Deixa eu até desconectar aqui de novo. Só pra essa água ir embora. Olha lá. Pronto. Já posso conectar aqui de volta. Aí agora eu consigo puxar o restante aqui da tubulação que faltou. Assim. Sobe aqui. E esse aqui. Ah, tava certo, né? Esse aqui não precisa remover, não. Beleza. Aqui em cima precisa. Agora tá certo. Aí faltou o que aqui, Marcelo? Faltou a retirada do fertilizante. Ainda não defini um ponto específico pra isso. Mas provavelmente pode ser por cima. Acho que vou tirar essa estátua daqui. Vai ser aqui, né? Eu posso pôr até esse cara 1. Não, ele já consegue controlar tudo aqui, ó. E aí, por enquanto, nós podemos utilizar o armazenador inteligente. Mas depois a ideia é transmitir esse fertilizante pra todos os lugares da base, né? Então, entra esse cabra aqui. Ele vai controlar todos esses produtores aqui com o cabo de automação. Controlar todos. E assim. Deixa eu só trocar aqui por escada já, ó. Porque eu preciso tirar essa escada daqui. Ela tá me atrapalhando. E eu ainda nem defini ainda a entrada da água poluída. Quer dizer, na verdade eu já defini. Eu só não puxei, né? Tá no vácuo lá, os DRECO? 25 milhões de calorias. Chegamos a 25% aí do objetivo. É, já vai deletar. Já vai finalizar aqui. Acho que nesse episódio a gente já consegue estabelecer ali pelo menos o plantio. Porque aí eu já começo a isolar aqui, ó. Aí a retirada do fertilizante... Oh, dá pra fazer? Ah, não dá. Droga. É, vai ter que ser um aqui e um lá em cima. Se eu fosse desce pra colocar aqui no meio, seria perfeito, né? Mas não tem problema. Um aqui. Um aqui. Eita, aqui deu ruim. Tem que inverter esse aqui assim. Um aqui e um aqui. Aí nós vamos puxar ele por aqui. Aí vai ter uma ponte. Puxar ele por aqui. E ele vai morrer aqui. Uma saída de transporte. Abastecendo esse cabra aqui. Fertilizante. Tua energia. Peraí que ainda faltou trilha aqui. Eu tô de olho. Eu tô sabendo. Deixa o menino. Ah, passa por aqui. Aí vai a ponte. Faltou aqui, ó. Assim. Aí uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Perfeito. Faltou só os... As estrelas aqui do show, né? Vamos trocar os canos por radiadores. Trocar o cano por radiador. Porque isso aqui vai gerar calor. E a água poluída que vai entrar aqui, ela vai suprir essa demanda de resfriamento. Assim, ó. Aí vai ter uma ponte adentrando com a água poluída por aqui. E ela vai ser roubada aqui, ó. Prioridade. Primeiro a água vem pra produção de fertilizante. O que sobrar, vai lá pra baixo. Acho que vai dar bom. Assim. Isso aqui não poderia estar grudado os dois juntos, né? Tá, beleza. Agora eles voltaram a construir essa área aqui. Vou remover... Essas escadas já pra começar a limpeza. Passou em cima do... Filha da mãe, olha. Que desgraça. Mardito. Pronto. E acho que faltou energia, né? No final. Não, não faltou porque... Esse aqui faltou. Pra esse aqui. E pra esse aqui. Vamos lá ver os lecos agora. Tá no vácuo. Perfeito. Agora nós removemos... Isso aqui. Removemos... Isso aqui. E removemos... Isso aqui. Monta, desmonta. Aí eu preciso trazer pra cá agora... O cloro. Aí como é que eu vou puxar agora o cloro, né? Entrou uma bolha aqui de... Duas bolhas, na verdade, né? Como é que entrou essas duas bolhas de... Quebrar aqui e aqui, ó. E aí esse cloro... Vou puxar ele por aqui, ó. O hidrogênio cancela, né? Aqui não tem mais. Vamos encaixar ele aqui, ó. É isso que eu fiz lá embaixo. Aqui, ó. Assim. E aí o hidrogênio vai ser solto lá em cima. Assim. É isso. Vamos acelerar essa parte aqui, ó. Que eu preciso que o cloro já comece a... A pingolar aqui pra dentro. Tanto o cloro quanto o hidrogênio, na verdade, né? Vamos acelerar isso aqui tudo logo. Quebrar aqui. Quebrar. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema. E aí já fizeram aqui. Ô, aqui demora. Ah, tá. Aqui a prioridade tá baixa, né? Aí, pronto. Aqui eles conseguem construir. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tá tudo certo. Tem que começar... Eita, pô. Olha o tanto de duplicante. Indo na mesma tarefa. É horrível, né, mano? Essa... A inteligência desse jogo é muito ruim, mano. É muito ruim. Mano, como é que pode isso? Dez duplicante. Pega a mesma tarefa pra fazer. E aí, quando um encosta na tarefa, todos os outros param pra falar... Ih, caramba. Já tem um hino lá. É muito ruim isso. Ainda tem que levar o oxigênio lá pra cima, né? Pra esses trajes novos. O gás natural tá vindo lá de baixo. Vai misturar com esse outro. Vou desligar também esse ponto aqui. Caramba, eu preciso de mais uma entrada, né? Eu acho que... Deu ruim aqui, gente. Ou não. Vamos ver. Acho que não. Se eu pôr a porta aqui, acho que dá bom. É. É uma porta aqui e uma porta aqui, ó. Essa aqui permite passar pra cá e essa aqui permite passar pra cá. Bom, eu acho. Na hora a gente vai descobrir o que falta aqui, gente. E o cloro, como é que é? Já passou? Como é que é que tá a situação? Tá, já construiu. O filtro ali já tá feito pra deixar passar só o gás cloro. Já tão construindo aqui, ó. Tá baixando o nível da água aqui, hein? Onde já tá? É... Como aqui acho que não vai vir nenhum outro líquido errado. Secar aqui, ó. Tem que começar a secar esses locais onde tem disponível pra secar. Pra gente descobrir aonde que tá travando. Bom, todo lugar que tiver disponível pra secar, eu vou pôr pra secar agora. Pra gente descobrir se tem líquido errado travando. Ó, aqui eu sei que tá errado, ó. Aqui, por exemplo, ó. Eu sei que tem líquido errado. Pode secar aqui. Se conseguir alcançar, seca aqui. Ó, aqui, tá vendo? Ó, líquido travado, ó. Nessa parte, ó. Pode secar isso aqui tudo. Aqui também tá travado. Ó, mais líquido travado aqui. Aqui também. Aqui também. Ixi, Maria. Tem um monte. Ó, aqui. Vai secando aí onde der, mano. Aqui, ó. Todos esses degraus aqui, ó. Tem uma tonelada de água. Pode abrir aqui. Aí aqui eles conseguem chegar por aqui. Ó, ó o tanto de água parada aqui. Nossa, aqui tem muita. E aí, tá chegando o cloro. Não tá chegando o cloro. E por que ele não chegaria? Tem algum motivo pra esse cloro não chegar lá? Tá conectado aqui. Esse cano vem por aqui. Ué, tem uma saída verde aqui. E tem uma branca na outra ponta. Por que que não tá vindo? Ó, vou só desconectar aqui só pra ver, ó. Tá. Ok. E agora eu vou conectar de volta. Ah, faltou a ponte, né? Eu tô tentando voltar, tá certo, pô? Mas que funcionou da outra vez? Ixi, alguém fez bagunça. Ixi, Maria. Um monte de gente fazendo bagunça. Deu ruim. Ou tão preso? Não tão preso. Não tão preso não, pô. É que tá caindo todos... Eu mandei secar. Eles tão passando muito tempo secando num lugar só. Mas tem muito lugar que tem água presa ainda. Muita água nesse mapa. Meu Deus. Fora isso aqui, né? Que eu ainda tenho que puxar. Tá dividido aqui entre mercúrio e outras coisas. Aí, beleza. Começou a chegar ali, ó, o cloro. Eu preciso que alguém faça essa ponte aqui, por gentileza. Meu amigo, quanta gente fazendo xixi no traje. Vai por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Fica secando infinitamente no mesmo lugar. Aqui também, ó. Também. Parou. Eles tão dando, tipo, uma sub-10 pra secar o chão? É uma impressão minha. Porque eles tão deixando de ir no banheiro pra secar o chão. Vou cancelar. Estão deixando de ir no banheiro pra secar o chão em sub-normal. Como é que tá a temperatura no geral? Faz tempo que eu não olho. É. Realmente quebrando o gelo, né? Olha aí. Temperatura do mapa no geral. Só tá frio em um ponto só, né? Naturalmente, né? Que é a área aqui, ó, do radioativa. Mas já já vai esquentar também, porque eu abri recentemente, né? Essa área aqui. Mas o mapa inteiro, a temperatura média já tá bem acima do padrão, né? Desse mapa aqui, muito acima. Era núcleo congelado, né? Inclusive. Ih, rapaz. Olha o petróleo ali embaixo. Agora que eu vi. Eita. Travou aqui, ó. Mas continuam fazendo bagunça. Pera aí. Talvez os banheiros não estejam funcionando. Pera aí. É banheiro mesmo. Entupiu. Ai, meu esqueminha aqui deu ruim. Por quê? Porque a água tá tentando... Tem dois caminhos aqui que tá vindo. Nossa. Por isso, pô. Não era prioridade, não. Eita, Marcelo. Foi erro mesmo de cálculo. A mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu lá no gás. No cloro. Fiz a mesma coisa. Só que ali me prejudicou, né? Aqui no cloro, não. Inclusive... Cadê? Meu amigo, perdi a criação de dragon. Aqui. Ah. Será que tá rompido aqui? Eu acho que eu rompi aqui, né? Ah, era isso. Por isso que não tava... Tava passando. Deixa eu só cortar aqui, ó. Que eu não quero que... Isso aqui me atrapalhe. Pera só o cloro vindo. E aí vamos puxar o hidrogênio já também, né? Como eu falei, não tem tanta necessidade ainda de puxar o hidrogênio. Eu acho que, inclusive... Essa quantidade de cloro aqui já é o suficiente. Acho que nem precisa de mais. Vou até cortar aqui de novo. Tinha cortado aqui, ó. Por isso que não tava passando. Aí, a galera foi no banheiro agora. Todo mundo aliviado. Ó, ainda tem água de esgoto saindo. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou ter que aumentar mais um pouco ainda a área de vapor, viu? Já tá dando 836 quilos aqui. Nossa, essa construção não tá muito longe. É a parte... É uma das partes mais longe do mapa no momento. É, eu não vou começar essa criação de... Não vou começar agora essa aqui de Draco. Eu tenho que esperar sair as sementes. Então tem que dar um tempinho. Eu até poderia empurrar já o... O hidrogênio, né? O cloro. Vou fazer isso já. Só conectar aqui, ó. É até bom ter colocado pouco hidrogênio lá. Pouco cloro, na verdade. Porque aí eu uso pouco hidrogênio também pra fazer a parte superior, né? Pra empurrar o cloro pra baixo. Quase 26 milhões de calorias. Sabe qual é o problema aqui também? É porque essas coisas que estão pra ser construídas aqui, somente duplicantes que tem engenharia mecatrônica conseguem construir. E eu não tenho muitos duplicantes que tem engenharia mecatrônica. Então a tarefa tá muito específica pra vir fazer essa construção. Mesmo que eu aumente a prioridade, muitos dos meus duplicantes não conseguem executar essa tarefa. E aqui eu tenho que trocar esses blocos aqui. E aí como é que eu resolvo isso? Permitindo que os duplicantes executem a tarefa. Vou dar uma olhada aqui nos jobs, como é que tá a situação. No geral, eles estão... Se eu colocar todo mundo aqui pra engenharia mecatrônica... Acho que dá bom. Porque aí todo mundo já ganha também tarefa de construção. Vai ficar no esquema já. Ó a Paula. A Paula já tá até aqui disponível pra pegar o treinamento de traje e suprir dois, ó. Ela tava sem. É até bom eu ter vindo aqui olhar. Distribuir mais engenharia mecatrônica aqui, gente. Ó o Charles Wesley também, ó. Distribuir pontos. Bom, vou fazer o seguinte. Como tem muito duplicante pra mexer aqui. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho